Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. E você vai saber as jantagens do dia, cheio de lação de hoje à noite. Essas são as notícias de capítulo de dia, você vai saber junto com a piadinha do dia. E hoje tem o seu meu seio para a promoção Arte do Dia, Suja Noite. Qual é a sua arte do dia? O menino tem na noca-tela, sabe a mais neta emissoras do dia. Então, se exclusiva, junto aos 700, por mais de 1,90, por mais de 1,90, por mais de 2,90, por mais de 2,90. Ok? O Jornal André Amorim é o começo. Agora, essas outras notícias você vai saber. Vamos mais no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Quente, por que a Loura jogou álcool e pôs fogo na tela de filhosão? Não sabe? Para ela assistir, tela quente. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Viúva receberá menos por mês. INSS cobra 30 mil reais de pensionista. Liminar que elevou as pensões, cai. E beneficiários recebe em carta para devolver toda a diferença. A redução dos vencimentos pode chegar, ou pode chegar, a 50%. Detalhes na página 26 do dia. E sobreviveu. Não é a hora dele. Vergalhão cai em Botafogo e atravessa a cabeça de operário que escapa sem sequela. Imagem da tomografia é inacreditável. Detalhes na página 3 do dia. 1 centímetro para a esquerda ficaria cego. 3 centímetros à direita ficaria tetraplégico. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, guerra entre três facções do tráfico impõe terror aos moradores da maré. Nas páginas 6 e 7, na sessão Rio de Janeiro, greves fazem colégio pelo segundo e escolas federais caírem no ranking da educação. Na sessão ataque, na página 34, Romário vira dono de Dedé. Justiça dá ao ex-jogador direito a receber parte da venda de zagueiro. Ontem Vasco empatou por 2x2 com o Coitiba. O Coitiba abriu o placar. Com o gol de urso, né? O Vasco empatou. Não, no primeiro tempo, né? O Coitiba abriu o placar. No segundo tempo, o Vasco empatou. Virou o jogo. Virou o jogo. Só que virou o jogo no finalzinho do jogo. Porém, o Coitiba, para estragar a festa do Vasco, também fez o gol. Só que o gol de empate. É. Terminou 2x2. No Guia Show e Lazer, hoje, 180 reais em desconto para você se divertir. E muito mais. 50 VIX. Leitor de O Dia, vai de camarote no aniversário de Nilópolis com Zezé Camargo e Luciano. 30 Ingressos para o Vingador do Futuro e 30 para Outback, que é o filme Outback, né? E mais. 30 Ingressos para 360, filme com Judy Law, Maria Flor e Anthony Hopkins. Ainda no Guia Show e Lazer, Diogo Nogueira, sambista, mostra novo show no Vivo Rio. Ganhe convites e CDs. E mais. Belo, cantor, festeja 10 anos de carreira no Monte Líbano. 20 Convites. E mais. Aviões do Forró. Intérpretes do tema de Sueli no City Bank Hall. 20 Ingressos. É aquela... Tem uma história assim. Eu vou... Eu vou correr. Não. Não. Eu quero ver. Correr atrás de ti. Alguma coisa assim, né? É. E agora, as notícias do site Bofo Chico. A Fazenda. Simone é eliminada com 74% dos votos. O único homem na sede, Felipe Fogosi, promete dar trabalho. Simone Sampaio foi eliminada da noite dessa quinta... De ontem, né? Em A Fazenda, com 74% dos votos. A Morena não teve chance contra Felipe Fogosi e colocou o pé na estrada. Já Felipe continua vivo no jogo e promete ser um adversário duro na briga pelos 2 milhões de reais. Desconhecido do grande público, Simone mostrou que é uma pessoa de personalidade forte e não leva desaforo para casa. Teve alguns desentendimentos na sede, mas a maioria das discussões foi com a polêmica Nicole Bals. Simone ficou ao lado de Felipe desde o início do reality. Depois do grupo de Nicole, Diego Penelope e Vavá, ter se eliminado, indo sempre 12 vezes para a roça, parece que o destino aplicou um castigo para equilibrar o jogo e Felipe acabou enfrentando a amiga nessa quinta. Agora 5 finalistas disputam a preferência do público. 9 é a mais indicação do Fazendeiro e mais surpresas prometem esquentar a reta final do programa. Imagens de Christian e Pattinson em Amanhecer, parte 2, são divulgadas. Na contramão da crise do casal, o estúdio divulga a foto do novo filme da saga Crepúsculo. Para tudo, Christian Stewart e Robert Pattinson juntos novamente? Calma, são apenas novas fotos que foram divulgadas nesta quinta-feira, dia 16, para promover a saga Crepúsculo, Amanhecer, parte 2. O filme vai estrear no Brasil no próximo dia 16 de novembro. Nas imagens, Edward Cullen e Bella aparecem no maior clima de romance, Algo bem diferente do que está acontecendo na vida real. Os dois se separaram após a dar em foto de Christian, traindo Robert com o cineasta casado Rupert Sanders. Há boatos de que Robert poderia reatar com Christian, que tem insistido nos pedidos de perdão. Será? Só o tempo dirá. Hebe Camargo volta a ser internada em São Paulo. A apresentadora está no hospital Albert Einstein. Mais uma vez, Hebe Camargo, de 83 anos, é internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A apresentadora retornou ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, dia 14. A informação também foi dada ao colunista Flávio Rico, pelo empresário-sobrinho Claudio Pessuti. Em conversa com o Fuxico, a assessoria do hospital confirmou a internação de Hebe sem fornecer detalhes. Segundo Claudio, a apresentadora apenas realizou exames que já estavam agendados. O tempo em que a tia ficava no hospital desimente era do resultado dos exames. Em junho, Hebe passou por uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula biliar. Em julho, ela ficou internada durante cinco dias e teve alta dias depois. Na época, nem a família ou o hospital divulgaram o motivo da internação. Mas o que se comentou foi que a artista passou por exames de rotina. Em 2010, a apresentadora retirou um tumor no peitônio, algo que reveste e protege o sistema digestório. A recuperação foi positiva após várias sessões de quimioterapia. Desde a última internação, Hebe não gravou mais seu programa na RedeTV, que vem reprisando a atração digital. Recentemente, foram pastadas fotos de Hebe fazendo compras em um luxuoso shopping de São Paulo. Miley Cyrus diz adeus à ninfeta Hannah Montana e exibe foto só de Sutiã. Estrela da série infantil da Disney muda totalmente visual e atitudes. Miley Cyrus matou o visual de menina de Hannah Montana, a seriada infantil que a lançou para o mundo da fama. Agora, a cantora e atriz que completaria 20 anos no próximo dia 23 de novembro, quer ser vista com uma atitude mais punk, roqueira, rebelde. Algo que o público identifica mais, em nomes como Eve Ravine ou Rihanna. Ontem, quinta-feira, dia 16, ela postou no Twitter mais uma foto de sonor visual, com um corte mais radical de cabelo. Até o Sutiã, ela não se incomoda mais de mostrar. Recentemente, vazaram na internet imagens de Miley Cyrus, nua, em uma banheira. As fotos teriam sido feitas para presentear o noivo, Liam Hemsworth. A ex-estrela mirinda a Disney, que também foi vista recentemente, saindo de uma loja que vende produtos para usuários de maconha. Após a separação, Zilu organiza a festa de universais na cidade de Camargo. Ela veio de Miami, especialmente para organizar um jantar na mansão. O ex-casal está dando um belo exemplo de similidade. Na manhã de ontem, quinta-feira, dia 16, o clima de festa tomou conta da mansão de José de Camargo, na Grêmio de São Paulo. Logo cedo, fluístas e decoradores cuidavam de todos os detalhes para a festa de aniversário do cantor, que comemora 50 anos completos em 17 de agosto, na noite de hoje, dia de ontem. A organização de jantar, assinada por um luxuoso buffet da região, foi idealizada pessoalmente por Zilu, ex-mulher do cantor, que no último final de semana desembarcou na capital, especialmente para a comemoração. Após definir a seleta lista de convidados, composta por familiares e amigos íntimos de Zezé, ela cuidou de todos os detalhes da comemoração, que promete ser um dos mais sofisticados que o cantor já teve. Para não atrapalhar os preparativos, o patriarca dos Camargo, o Sr. Francisco e sua mulher Helena, deixaram Goiânia hoje cedo e seguiram direto para a residência da filha, Luciele de Camargo, em São Paulo. Eles chegaram hoje e estão hospedados em casa. Mais tarde, todos os irmãos seguem para a casa do Zezé, já confirmei presença. Afinal, essa é uma data muito especial, assim como meu irmão, disse a atriz que continua contratada na Record até o final de 2013. Segundo Luciele, pouco se sabe sobre a comemoração. Desde o início da semana, a Zezé, como sempre, está focada nos preparativos e quer surpreender os familiares e amigos íntimos com uma noite incrível. A Zezé tem um bom, tem muito bom gosto. É cuidadosa, delicada, tem certeza de que teremos um jantar delicioso. Aposta a atriz, que vai acompanhada do Marido, o ex-jogador e hoje comentarista da Band, Denilson e da filha, Maria Eduarda. E agora, a última do Jornal, a minha mãe. Jornalista que se estranhou com Galvão Bueno perde emprego no Sport TV. Renato Maurício Prado não terá o contrato renovado. O jornalista Renato Maurício Prado, que discutiu ao vivo com Galvão Bueno durante a Olimpíada, em Londres, em um programa do Canal Pago Sport TV, não terá seu contrato renovado com o Canal Pago, informou o blog do colunista Lauro Jardim da revista Deja. A direção do Sport TV, inicialmente, até planejou botar a turma no deixadíssimo em campo para apaziguar os ânimos e reconciliar a dupla, mas desistiu, disse o colunista Lauro Jardim da Veja Online. A discussão entre o marido e o Renato Maurício Prado ocorreu durante o programa Conexão Sport TV no dia 1º de julho. O jornalista participava de três programas no Canal Pago de Esporte da Globo, Bem Amigos, Redação Sport TV e Troca de Passos. A encrenca começou quando Prado pediu para que Galvão falasse sobre uma brincadeira que fez os corredores em suas sobre a unidade de prata, conquistada da seleção brasileira de vôlei de 1984. Fala agora que você falou sobre a unidade de prata deles em Los Angeles antes do programa, que só ganhou a medalha por causa do boicote, se disse e comentar isso no programa. Diante da presença no programa do ex-jogador de vôlei Marcos Vinci Freire, medalhista na época, Galvão se irritou com o comentário de Prado e derrouveu. Isso não se faz, tem que ter responsabilidade, estamos falando para milhões de pessoas, em nenhum momento falei isso, você foi deselegante, gravou o aprisionador. A briga doou pouco mais de dois minutos. Ao final do programa, os dois fizeram as pazes. O Fuxico entrou em contato com a assessoria do Canal Sport TV, que apenas explicou que irá enviar um comunicado à imprensa sobre a saída do jornalista. Na emissora, quem atende o telefone, diz que Renato não trabalha mais lá. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Aventurinha, edição 2063 de hoje, sexta-feira, TV7 de agosto de 2012. Fiquei por aqui, espero que vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. A vida abençoada, a vida abençoada. A comércio de hoje está contigo, hein? Sim, é. Fui. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui.